Olá, galera! Mais um vídeo no canal. Bom, gente, muita saudade de gravar um vídeo assim, né? Conversando com vocês. Até de vir aqui pro canal, né? Faz tempo que eu não gravo vídeo pra vocês. E já aproveitando já essa conversa, né? Tô me assumida por causa... Trabalhando bastante e também dei uma desanimada, né? Com o canal por alguns motivos, mas agora vou fazer o possível pra sempre estar presente aqui, né? E sempre tá postando vídeo pra vocês, trazendo álcool novo. E agora com a moto nova, né? Acho que vai vir uns vídeos bem bacanas aí pra vocês, de vários rolês. E tá aqui a Valentina, né? Coitada, tá triste. Mas eu passei muitos momentos ótimos, maravilhosos com ela, com a XJ. E... Bom, e nesse vídeo eu vim falar um pouco mais sobre a XJ pra quem tem alguma dúvida. Pra quem pensa em comprar uma XJ. E pra quem também quer saber mais sobre a XJ. Bom, gente, eu comprei a XJ em 2016, né? Dia 3 de fevereiro de 2016. Foi um dia muito, muito especial pra mim. Que... Eu nunca achei que eu poderia ter condições de comprar uma XJ, né? Mas Deus é tão bom em nossas vidas que muda tudo, né? Tipo, de uma hora pra outra. É... Dá oportunidades pra gente, né? A gente tem que pegar, correr atrás, batalhar, trabalhar bastante, juntar dinheiro. Pra conseguir comprar um bem, né? Pra gente. E... Então... Eu peguei a XJ com 11.000 km. Agora ela tá com 44.000. Então eu andei bastante com ela. Foi... Graças a Deus, todos os momentos foram ótimos com ela. Ela nunca me deixou na mão. É... Bom, a XJ é uma moto muito boa pra quem tá, tipo assim, começando... É... Começando assim, pra quem tá entrando no mundo, tipo, das motos mais potente, né? Tipo assim... É... É uma moto ótima de entrada, né? Nesse nível. É uma moto, tipo assim, que... Ela anda bem, só que é uma moto na mão também, entendeu? Você tem o controle dela. E só que é uma moto assim, né? Tem que tomar cuidado também, porque ela é forte. Ela é uma moto de 600 cilindrada, 4 cilindros, né? Tipo... Mesmo que a proposta da XJ não é muita velocidade, né? Tipo igual a Ronit. Mas, mesmo assim, dá pra brincar muito bem com ela. O meu máximo que eu dei com ela foi 225, né? E... E... Já é uma velocidade muito boa, né? Tipo, bem considerável. E... E tipo assim, é uma moto que... Bom, gente, voltando... É... Então, a XJ é uma moto... É, ao meu ver, comparando com as outras motos, né? Tipo, nos rolês. É uma moto bem econômica, assim, comparando com as outras motos do mesmo nível. Tá, uma moto bem econômica. E olha que eu uso um escape aberto, né? Tipo assim, que é o atalho escape. Só que eu usava ela com o abafador. E... E tipo assim, mesmo assim, o... O combustível, tipo, não gastava absurdo, sabe? Quase a mesma coisa com o pessoal que tava com uma ponteira normal. Né? Então, quanto a isso, eu nunca tive problema, tipo, de... Nossa, gastar muita gasolina. Não. A XJ é bem econômica. Coisa com o escapamento original, então... Super tranquilo. Né? É... Bom, o pneu original dela, que é o Diabo Rosso 2. Nossa, gente, esse pneu dura muito, muito. Pode andar, assim, tipo, um ano e meio, dois anos, tranquilo, que você não vai precisar trocar o pneu. Tá? Ele dura bastante mesmo. É... Tipo, eu usava a XJ só para... Só para o final de semana mesmo. Alguns, assim, né? Mas eu já fico com ela duas vezes para Santa Catarina, né? Tudo. E eu gostei bastante desse pneu. E o valor dele é um valor bem acessível comparado com os outros pneus, né? E ele é muito bom. Tanto para curva, para reta, tudo. Nunca tive nenhum problema com ele. Porque eu já vi já alguns vídeos, né? Tipo, de pneu estourar. Deus me livre, isso é um perigo, né? Pode até levar a uma fatalidade. E, bom, o ronco da XJ não tem igual, né? XJ, o ronco dela é indiscutível, incomparável. Para mim, é o melhor. É o ronco mais bonito que tem. Né? E o... Agora eu falo do conforto dela, né? Se tem conforto ou não. Bom, a XJ, ela é um alto muito confortável. Tanto para quem está pilotando, quanto para quem está na garupa. Tá? Então, a pessoa que está na dúvida, ah... Será que a garupa é boa para minha esposa, para minha namorada? Gente, tranquilo. A garupa dela é muito confortável. Pode viajar, assim, fazer viagem longa. Que não vai ter desconforto, né? É... Comparando, assim, com o Transmauto, que para a garupa é muito ruim. Vou dar um exemplo da Zenil, né? Do meu pai. A moto é excelente para pilotar, uma delícia, tudo. Só que, para a garupa, é muito ruim. Sério. Tipo... Infelizmente, a Kawasaki não pensou nessa parte para as garupa. Mas, a XJ, o banco dela é muito bom. Para quem está pilotando, a posição de pilotagem é muito boa. E eu até coloquei o... O bidon box, né? Melhorou muito mais. Tipo, ficou uma posição bem mais confortável, assim, sabe? Para viajar. Acho que para Santa Catarina. Então, bem tranquilo. Você não cansa os braços, nem nada. E... Bom, e a XJ... Se você fizer as revisões certinho, troca de óleo, né? Tudo certinho. Dificilmente você vai ter dor de cabeça. Pelo menos eu... Tipo, nunca... O único problema que eu tive com ela... Que... Uma época, tipo, eu estava andando. Aí, tipo, do nada, perdi a força. Aí, eu revirei a moto toda. Quando fui ver, era só... Só tinha... Só deu problema no sensor do descanso. Apenas isso. Né? Então, esse foi o único... Tipo, ó... O problema que deu nela. Porque, de resto, nunca me deu nenhum problema. Nenhum, nenhum. É... Também a XJ, eu cuidei muito bem dela. Tipo, fiz todas as revisões. Tudo certinho. Né? Tipo... Tudo certinho. Nunca deixei passar, tipo, o tempo do... Da troca de óleo. Troca da... Ah, esqueci agora. Do tipo da água do reservatório. Essas coisas. Então, tudo certinho. E a mesma coisa eu vou fazer com ela. Né? Com ela na lua. Na lua e valente. Então, a... Tipo, a mesma coisa. As minhas motos, assim, eu sempre cuidei muito bem. Né? Também com o apoio do meu pai. Porque... O bom é que ele sabe mexer com moto. Então, ele mesmo já troca. Né? Então, com esse gasto de mão de obra, eu já não tenho. Né? Tipo, só do material mesmo. E... E o bom é isso, né? Que a mão de obra eu já preciso trocar. Não preciso gastar com isso. E... Gente... Agora, sobre a... A Sred, né? Que essa é a minha nova moto. Graças a Deus. Consegui comprar. E... Eu sei que os gastos vão ser maiores. Né? Que é uma moto mais potente. Tudo. Vai gastar mais gasolina. As passas são mais caras. Tipo, pastilha. Foi assim, né? Mais tranquilo. Graças a Deus. E espero ser tão feliz com ela. Quanto eu fui com a XJ. Só me deu alegria. Foi, tipo... Com ela aqui. O canal cresceu mais. Eu comecei a gravar. Quando eu tinha umas 150. Tem vídeos no canal com ela. Eu deixei salvo. Não apaguei nem o vídeo. Aí depois eu peguei a XJ. Aí comecei a gravar. Troquei o nome do canal. O nome do canal era Letícia Motoblog. Aí mudei pra Letícia da XJ. E agora eu não sei como vai ficar. Mas eu acho que eu vou deixar a Letícia da XJ mesmo. Ou então no máximo deixar, tipo, só Letícia. Sabe? Alguma coisa assim. Né? Mas eu acho que eu vou deixar a Letícia da XJ. Porque foi com esse nome. Que o canal cresceu. Que eu conheci vocês. Que vocês me conheceram. Né? Então não seria justo eu trocar, né? E também vai que eu troque de moto de novo. Então eu não vou ficar trocando toda hora o nome do canal. Toda hora que eu vou comprar uma moto, né? Mas é isso, gente. Nesse vídeo eu só queria compartilhar com vocês sobre a XJ. Contar um pouquinho sobre ela. E ela foi uma realização de um sonho, né? Pra quem não sabe. É a minha inspiração. Assim pra comprar a XJ. Porque eu assistia muitos os vídeos do tiozão, né? Quando ele tinha a senhora Madalena. A XJ Pink. Nossa, eu viajava nela. Falei, nossa, eu quero ter uma dessa. É tanto que eu tenho... Até postei essa foto lá no meu Instagram. Quem não viu, vai lá. É arroba ali do ceda xj6. Até postei lá. Que eu tinha... Quando eu tinha uns 16 anos. Eu até escrevi lá no meu diário. É... Meu sonho é ter uma XJ6 com descapamento atrada. E depois que eu consegui comprar, eu fui ler lá de novo, né? Muito legal isso. Tipo, ver que... Que eu consegui, né? Comprar. É... Depois de muito trabalho. Muito esforço. É conseguir comprar. E... Pra quem me conhece, eu sempre falava que queria uma XJ. E tal. E... No momento certo, graças a Deus, eu consegui. Né? Agora só felicidades. E eu vou compartilhar tudo com vocês. Tanto aqui no YouTube. Quanto lá no Instagram. Que é arroba ali do ceda xj6. Segue lá. Agora eu vou voltar a postar mais coisas lá. Mais fotos, mais vídeos. Mostrar mais os bastidores. Tá bom? Então eu conto com vocês. E... Se inscreve aqui no canal também. Rumo aos 300 mil inscritos, né? É... Agora eu vou voltar a postar mais. E conto com a ajuda de vocês. Espero que tenha gostado do vídeo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.